Música Quem tocou nas minhas vestes? Vês que a multidão te aperta e dizes que é isso. Cada passo em uma direção Como folhas no vento Pensamentos e conceitos Minhas regras meus perfeitos Me fizeram sofrer então Por tuas mãos E mesmo sem saber O teu amor me acompanhou E quando eu caí A tua mão me levantou Por isso estou aqui Pronta pra recomeçar Com o teu amor Quero recomeçar De onde eu te encontrei Quero recomeçar Com a tua mão Com o meu papai está E quando eu estou Com o meu papai está 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 Quero recomeçar Quero recomeçar Quero recomeçar De onde eu te encontrei Com o meu papai está Com o meu papai está Com o meu papai está Obrigado.